Chega! 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 Que tá doida! Caiê! E aí! Ai! E aí? Vai quebrar a mão, você vai quebrar a mão! Não, eu gostei que elas subiram, eu quero ver as subidas Vai matar esse cachorro Vai matar esse cachorro Hoje é segunda-feira Vai lá, galera Ô rapaz, por que você não quer mais caçar rato, hein? Por que que não quer mais caçar rato? É porque eu como ração E o rato é muito grande Tenho medo dele morder meu rabinho Ai, ai, tenho medo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O que é isso? Dizeram que eu sou dono do xarapé Sabe o que? Do serpente curtir diário Mas esse povo, meu Deus, como pode Por dizer, deixa eu viver Vou ali escovar os dentes Opa, rapaz Eita, tá bem, meu filho? Tô sim, só tô um pouco zonzo de sono ainda Vou sentar um pouquinho aqui Tá, mas cuidado pra não se atrasar Vou atrasar não Fique tranquilo, o sono já tá passando Menino! Vai lavar o rosto pra ver se acorda logo? É mesmo, né? É Tô indo A coisa tá feia, manhã O sono tá virado no saci de perereca Ai, que sono